E aí pessoal, comprometido, eu disse que vai Cabeça de Velho hoje, Cabeça de Velho, começa agora a escalar a montanha Cabeça de Velho, ok? Música Música Bacana, bem bacana, bem bacana. Ok pessoal, estamos aqui na montanha, estamos a subir, estou muito desigual. Estou cansado. Essa palavra é muito difícil para mim. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.